Ela tá arrumada ali em cima e embaixo tá com a calça do pátio. Tudo bom? Oi, cara de boy! O vídeo de hoje é pra você que já perdeu a esperança no seu cabelo que você quer cortar e você fala Eu vou arrancar isso aqui tudo! Mas no fundo do seu coração você não quer realmente cortar, você só é uma alma que perdeu a esperança no seu cabelo. Mas calma que eu já vou ensinar algumas receitas básicas, tanto pra acelerar o crescimento, quanto pra deixar os fios mais grossos e até como cuidar para evitar pontas duplas. Então, vamos lá! A primeira receita é muito simples, ela é um esfoliante pra você aplicar antes de começar a sua lavagem. Você vai precisar de uma colher de iogurte natural integral. O iogurte ajuda a reparar cabelos secos e danificados, além de reduzir o frizz e deixar o cabelo mais macio. Muito obrigada pelo esclarecimento! Ah, que isso! Imagina, tô aqui pra isso! Continuando, uma colher de iogurte integral, vou colocar aqui no meu potinho. Duas colheres de açúcar. O açúcar tem magnésio, fósforo, cálcio, zinco e ferro, além de vitaminas do complexo B e C. Eles deixam o cabelo mais brilhante, macio, sedoso e com bem menos frizz. Pera aí, você vai fazer isso todas as vezes que eu falar de um ingrediente? Aham, é bem provável. Tá bom. Que isso, gente? Que grosseria! 5 gotas de óleo de rícino. O óleo de rícino tem uma série de propriedades boas, por isso eu vou falar em tópicos. Fortalece os fios, combate a quebra e a queda dos cabelos, ajudam no crescimento, ativa a circulação no couro cabeludo e também trata a coceira e escamação na cabeça. Onde mais seria, né mesmo? Tá, tá bom. Todo mundo entendeu. Agora deixa eu colocar aqui, ó, porque... Exagerei um pouquinho. Olha lá, me tirou a concentração. Porque a questão aqui é que como é um esfoliante e o açúcar se dissolve, a gente tem que rapidamente fazer a mistura e já aplicar no cabelo, senão a gente perde o efeito esfoliante dela. Então misturei aqui e eu vou aplicar no meu couro cabeludo toda essa receita. Uau! Ah, gelado! Eu não tô tendo noção do que eu tô fazendo aqui, mas tudo bem. Uma das maneiras de potencializar esse efeito esfoliante é você fazer uma massagem no seu couro cabeludo do jeito certo. Então pegue os seus dedos, coloque por dentro dos fios e você vai posicionar ele na cabeça desse jeito. Agora você vai firmar os seus dedos, não precisa usar força, só firmeza. E você vai fazer movimentos circulares, esfoliando. E você tem que sentir o couro da sua cabeça se mexendo. Essa esfoliação vai limpar bem o seu couro cabeludo. A massagem vai ativar a circulação sanguínea e com certeza vai ser bem relaxante. Agora você pode ir pro seu banheiro, lavar bem o seu cabelo normal, vai enxaguar o açúcar com bastante água morna. E aí você vai lavar o seu cabelo com shampoo, vai passar o condicionador e vai finalizar normalmente. Como essa parte do banheiro assim é um pouco pessoal, vamos fingir aqui que eu estou no meu banheiro tomando meu banho. Faça o receito aqui, ele é pra crescer o cabelo mesmo também. A gente também vai aplicar na raiz. E dessa vez eu vou pegar um raminho de alecrim. O alecrim é rico em antioxidantes, então ele é bom pra você fortalecer os fios do cabelo, além de combater a queda e a caspa. Eu vou macerar elas assim ó, com a mão mesmo, pra ela soltar o aroma dela, ó. Você vai começar a sentir um cheiro de alecrim. Depois eu vou colocar uma colherzinha de chá de cebola ralada. Isso aqui tá quase um tempero de um peixe, né? A cebola é rica em enxofre, o que serve como um tônico pra você evitar a queda dos cabelos. Além de estimular o crescimento dos fios e prevenir os cabelos brancos. Sério? Nem eu sabia disso. Parabéns, cebola! E duas colheres de mel. O mel é super nutritivo, ele é rico em sais minerais, vitaminas, ácidos graxia, nem me importo mais. Ele protege os fios, além de hidratar e condicionar o fio. É importante mexer bem por uns três minutinhos pro alecrim e a cebola soltarem as propriedades aqui. E essa receita funcionar no seu super potencial. Ok! Uh! Agora eu vou aplicar no meu couro cabeludo. Olha, sendo bem sincera com você, eu não acho que essa vai ser a pior receita de tirar do cabelo. A gente já fez coisas piores. Mas, se você quiser ter um pouquinho mais de sossego na hora de tirar, você pode deixar uma meia horinha aqui reagindo a cebola com alecrim e o mel. Depois você pode peneirar. Aí você aplica só o fluido que sair. Eu acho que fica bem mais fácil. E eu espero que diferente de mim, você goste do cheiro de cebola, né? Porque agora você vai pegar a sua toca de banho e vai dormir com essa mistura no seu cabelo. E nessa terceira receita, eu vou usar meio abacate, que é cheio de gorduras, nutrientes e vitaminas. Ajuda o cabelo a reter a umidade, deixando ele mais macio e hidratado. E também desobstrui os poros dos folículos capilares, favorecendo mais crescimento de cabelos novos. Ahá, te peguei! Vamos raspar o abacate aqui em meio potinho. E vamos dando amassadinhas aqui, ó, até ficar igual uma papinha de neném. Agora eu vou colocar um ovo inteiro aqui dentro. O ovo falece o cabelo, repõe vitaminas, repõe proteínas, deixa o cabelo mais brilhante e mais hidratado. E uma colher de azeite de oliva. O azeite de oliva é ótimo pra hidratar o cabelo. Ele tem vitamina E e ácidos graxos. Mexe tudo, mexe essa massa. Dizem que eu faço cara de dor quando eu vou usar um mixer e eu acho essa história toda um absurdo. É isso aí! Agora a gente vai aplicar isso aqui no cabelo todo, porque o abacate junto com o ovo vai ajudar em tudo. Tanto na raiz, quanto no comprimento, quanto nas pontas. Então esquece que tem ovo cru aqui dentro e manda ver. Nem tá nojento, tá ótimo. Para de frescura. Agora vai fazer alguma coisa aleatória da sua vida, porque você vai ficar com essa máscara aqui, ó. Por uns 40, 45 minutos. Estar aqui, oh no, oh no. Ah, meu bebezinho, você tá melhor ontem. Você tava tão cabisbaixa. Oh, vai nascer uma flor aqui. Coisa mais linda. Você tá de parabéns, você é uma planta muito esforçada. Meu coração bate feliz quando te vê. Porque se ele parar de bater eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Você é a coisa mais especial dessa vida pra mim. Porque você me aguenta quando eu tô de TPM e você não reclama. Na verdade você reclama sim, um pouquinho. Quando eu sou espaçosa na cama na hora de dormir, você não reclama porque eu não encho as garrafas de água. Eu esqueço de juntar os cocôs dos cachorros. Mas eu faço comida gostosa pra você, então isso você não pode reclamar nunca. Você reclama porque eu esqueço do nosso aniversário. E várias outras coisas. Por isso que você é perfeita. Porque você me aguenta. Enfim. E eu também te amo. Ela me pediu pra falar sobre os defeitos dela, mas não tem como. Essa missão é impossível. Porque ela não tem defeito. Ela é perfeita. Ela é maravilhosa. Eu amo tanto ela. Ela é incrível. Ela me atura. Tirando o fato que ela não fecha nenhum armário. Ela não fecha os cremes. Ela não guarda as paradas às vezes. E ela também não fecha a tampa da pasta de dente e fica uma coisa meio grossa na ponta. Que daí fica entupindo o negócio. Pois é. Ela deixa várias coisas pela casa. E ela enfia quadros de Street Your Things em tudo. Mas disso eu não reclamo porque eu até gosto. Acho que deu minha hora. Vamos tirar esse negócio do cabelo. Pô, eu acho que depois dessa o meu cabelo vai ficar hidratado pra todo sempre. Nunca mais vou precisar hidratar de novo. A nossa última receita é pra acabar com as pontas duplas. E você vai precisar de dois ingredientes só. Uma colher de sopa de mel. Uma gema. Você vai usar só a gema. A clara você pode guardar, fazer um omelete. Eu acho que faz bem pra saúde. Então, separa. Agora eu vou pegar as pontas do meu cabelo e vou mergulhar nessa mistura aqui. Essa receita é muito boa pras pontas do cabelo. Mas se você quiser aplicar em tudo mesmo pra aproveitar, vai ser melhor ainda. Então, vou massagear. Vou enrolar aqui. Vou prender no topo da minha cabeça. Fique pelo menos uns 15 minutinhos com essa receita no cabelo antes de enxaguar. Mas se você quiser passar a noite com ele no cabelo, tá tudo bem também. Tô mostrando um negócio que é bom e tô dando a opção de ser melhor ainda. Agora eu vou lavar, vou enxaguar. Vou lavar normalmente com shampoo, com condicionador. E eu venho mostrar pra vocês como que o meu cabelo ficou depois de todas essas receitas. Voltei! E esse aqui é o meu cabelo depois de todos esses tratamentos. Lembrando que eu não escovei, eu não alisei, eu não passei chapinha. A única coisa que eu fiz foi secar com o secador. E olha só, gente, que lindo que tá esse cabelo. Um brilho, que sal. Ele ficou tão macio. Olha a raiz, limpinha. E é isso, gente. Essas foram as receitas que podem salvar o seu cabelo. E sim, você deve estar chocada. Porque quem tava interrompendo os vídeos era eu, só que do futuro e usando óculos. Juro pra você! É verdade! Essa internet é mágica! Tchau!